Boa noite pra todo mundo, vocês estão vendo que eu tô que tô na live, né? Tô que tô. Prometi pra vocês essa semana, e essa semana eu vou tentar compartilhar o máximo de coisa que eu conseguir com todo mundo aqui, combinando aqui, equilibrando trabalho, meu trabalho durante o dia e as coisas aqui no Instagram, tá? E, nossa, quanta gente, meu Deus! E hoje eu quero fazer uma live que vocês me pediram muito, me perguntaram bastante aí no direct, e eu queria fazer uma live sobre shots, porque é algo que você sempre tem dúvida, ah, Luciano, como eu posso combinar meus shots, qual a fundamentação de usar os shots, e é algo que eu gosto muito e vou tratar com vocês hoje, tá? 500 pessoas em 15 segundos, Alice, é isso mesmo, que coisa doida, meu Deus do céu, esse negócio é muito louco, Jesus Cristo Redentor, não me acostumo com isso não, viu? Não me acostumo com esse trem não, esse povão, esse mundurão de coisa, e obrigado, viu, gente? Obrigado por tudo isso. Ó, ó, fez minha receita de bolo de chocolate, aquele bolo de chocolate é demais, aquela receita não é minha, não, viu? A receita é do Arthur, ele fez e eu roubei. Dei só uma modificada, mudei um pouquinho, deixei a carga glicêmica mais baixa, mas ficou muito incrível. Ah, que bonitinha, Sara, obrigado, obrigado, gente, obrigado a todo mundo. Deixa eu ver se eu vejo a Rita Castro aqui, que hoje o nosso assunto é shots. Espera aí que eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela tá aqui a postos já. Nossa, tá aqui a mulher de uma bairra. Nossa! Gente, que honra, meu Deus, quanta honra. Ai, que saudade de você. Eu também, muita saudade de você. Muita. Você tá bem? Eu tô bem, você. Eu tô ótimo, obrigado por aceitar fazer a live comigo, tá? É claro, não, e foi bem na hora do meu shot que eu vou fazer agora, ó. Deixei até aqui, ó, preparado pra mostrar, porque eu já vi que tem perguntas das pessoas perguntando Ah, mas shot é só de manhã, né? Ou manhã, noite, tem várias formas, né? Isso que a gente queria falar e contar. Ai, friend. Gente, se eu sair na janela, eu enxergo ela, pra vocês terem ideia de quão longe ela mora de mim. É. Na rua de baixo. Quando ele tá aqui junto, né, fazendo a live. Quando ele tá aqui do meu lado. Na próxima a gente faz o jogo. Em piano a Sanso, que ele escolhe a varanda da casa dele, dá pra ver a minha. Aqui atrás desse mato é a casa dela. Rita, além de ser uma nutricionista brilhante, Rita, de longe, é minha melhor amiga. A gente sempre tem os melhores amigos da vida, né? Então eu tenho uma... Eu falo que é uma irmã de outra mãe. É de longe minha melhor amiga, se é que existe essa classificação. Mas uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, que eu converso, que sabe todas as minhas qualidades, meus defeitos, que me conhece realmente. Não só o Luciano Bruno ali do Instagram, mas sabe quem é esse Luciano que vos fala, que conhece a minha índole, sabe do meu caráter. E é uma pessoa que já viajei o mundo com a Rita, já foi pra tudo quanto é lugar, a trabalho. E tem minha parceira de trabalho. Há muitos anos, há muitos anos, a gente passou por maus bocados juntos, coisas pessoais, ela, eu, e a gente se ajudou. E tudo na mesma época. E é muito bom ter alguém assim, que além de ser minha amiga, é hoje minha colega de trabalho, minha sócia, e alguém que eu gosto tanto e poder trazê-la aqui junto nessa live é algo incrível. Você sabe disso, né, friend? Ai, friend, I love you so much. Não, e a gente é muito irmão gêmeo, né, porque a gente se parece, e até fisicamente com o tempo a gente foi ficando parecido. Eu tiro foto com o pessoal da sua família, seus irmãos, sua irmã, eu faço, gente, eu sou dessa família, só pode. Mas é mesmo, é mesmo. É muito isso, né, é muito isso. Então, e essa sinergia que a gente tem, quando a gente trabalha junto, é uma coisa muito incrível, né, que foi realmente Deus que colocou a gente no caminho um do outro para um propósito muito maior, né, do que a gente tem que ter aí. Quando eu conheci a Rita, eu conheci a Rita muitos anos atrás, a gente dava aula numa especialização e a gente pegava um ônibus, eu conheci ela em Belo Horizonte, a gente pegava um ônibus que ia do aeroporto até o ponto final, o hotel que a gente ficava, era o ponto final do ônibus que levava para o hotel. E aí eu descia, eu não sabia que ela era, a gente ia dar aula no mesmo final de semana, eu não montei ela em outra, e aí desce uma menina com um sapato que era maior que o fêmur dela, um sapato gigante, arrastando uma mala, mais uma mala tão grande, numa ladeira. Eu falei, gente, quem que é essa mulher louca? É menor que a mala, com esse sapato desse tamanho. Eu falei, quem que é essa louca? E passei por ela, pensei só, né, pensei e entrei. Aí quando eu olho, aí demorei, fui, parei para ver alguma coisa, aí ela, oi, tudo bem, você vai dar aula aqui também? Falei, vou, sei lá, não, vou dar aula também, falei, Jesus Cristo. E naquele dia a gente foi conversando, até uma hora da manhã, a gente foi conversando teste genético, eu fui mostrar meu teste genético para ela, e foi uma cena que eu nunca mais me sinto. E depois disso daí, foi, era intervalo das aulas, a gente ficava conversando, e no aeroporto, no caminho, que o aeroporto é longe, né, de BH para o aeroporto, nossa, e foi aí, e foi nesse dia, a gente já determinou que a gente ia escrever um livro juntos, foi muito louco, né? Foi, nesse dia. Ninguém, não é assim, você conhece uma pessoa e fala assim, nossa, a gente vai ser sócio a escrever um livro junto, Imagina, ainda mais eu que sou mineiro, sou reservado, nunca. Então, é, e eu também, sou mega tímida e reservada, mas com a gente foi assim, desde o início, né, e a gente não é nada reservado com o outro. Não, não. Ó, e vamos até te falar de ser uma outra coisa, Luciano, que toda vez eu recebo, ou eu recebo pergunta que a gente é irmão, de real, mas a gente esclareceu aqui, nós somos irmãos, né, de alma, e muita gente pergunta se a gente tem algum relacionamento. Não, não. Não, não, não temos. Não temos relacionamento. Rita não é minha namorada. Não. Rita não é meu crush. Não, não, não. Não, não é nada disso, tá? É que é tão interessante, né? A amizade entre homem e mulher realmente acontece, né? E só que as pessoas ficam perguntando, né? Fico. Confundem. Muito. Eles confundem. Bom. Então, vamos lá. Vamos falar de Jônia. Que eu sei que você tem outra live mais tarde. O que é o nosso tema hoje? Nosso tema hoje é shots. Deixa eu só conceituar pra vocês do que se trata um shot. Só pra vocês entenderem. Quando a gente fala assim, Ah, o que que é o... Muita gente que tá chegando agora, às vezes fala, ah, que é um shot. Um shot nada mais é do que um concentrado de compostos ativos que a gente quer usar pra um fim específico. Então, por exemplo, se eu pegar um meio limão espremido em um, dois dedos de água e colocar uma cúrcuma, eu fiz um shot. É diferente um shot de um copo de 300 ml. Ah, eu posso fazer tudo isso que você fez em 300 ml. Vai ter diferença? Vai. Vai ter diferença no tempo de passagem no estômago. Vai ter diferença no pH inicial quando chega no intestino. No estilo da solução pancreática, da secreção biliar. Então, ser shot sem pequeno volume é muito importante. Então, se não, a gente poderia falar assim, Ah, não. Coloca tudo isso dentro de um suco. É diferente um suco e um shot. Um shot é quando eu quero concentrar alguma coisa. E a mesma coisa, eu vou concentrar a resposta. Quando eu tomo aquele shot, a minha resposta pancreática, a minha resposta biliar, ela é aumentada que se eu tomasse um copo de suco. Entenderam? Por isso que a gente gosta tanto de fazer as coisas na forma de shot. Eu lembro, Rita, em uma viagem que a gente fez pra Inglaterra, que a gente foi no mercado, você lembra disso? Que a gente foi no mercado, tinha um freezer só de shot. Só de shot. Shot de carvão, shot de cúrcuma, shot de gengibre, um monte de shots. Lá em Liverpool, lá em Liverpool, tinha? Sim. E shots não são pra ser usados somente de manhã ao acordar. A gente pode usar shot durante o dia, a gente pode usar shot à noite. A gente pode usar shot no meio da tarde, não tem problema. Depende da finalidade. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a finalidade do shot que eu tô buscando? Pra gente fazer a combinação perfeita pra não ficar tudo é bom pra tudo. Senão fica aquela coisa assim, ah, usa cúrcuma, que cúrcuma é bom pra tudo. Não. Qual a finalidade? O que você tá buscando? Ah, eu quero mais foco, quero mais concentração, quero mais energia pra fazer exercício, quero mais energia pra começar meu dia, eu quero um sono de melhor qualidade. O que a gente pode, qual é o objetivo? Aí, quando você descobrir o objetivo, aí sim fica fácil escolher o shot. Pra ficar uma live aplicada, a gente vai dar exemplo aqui de shots e objetivos, tá? Posso começar aqui, Rita? Pode, pode começar. Então, por exemplo, shots ao acordar. Qual é o principal objetivo nosso quando acorda? Rita Castro, qual é o nosso principal objetivo quando acorda? O que a gente tem que expressar? O que a gente tem que expressar, principalmente coisas que vão dar mais disposição e energia, não só física e mental, mas pras nossas células, nossas mitocôndrias, principalmente, elas estarem mais ativadas. Porque é isso que vai fazer quando a gente estimula, principalmente a família dos PPRs, PPR alfa, PGC1 alfa, vai fazer com que a gente utilize a gordura como fonte de energia ao longo do dia. Então, a gente tem primeiro acordar as nossas mitocôndrias e acordar o nosso processo digestivo para receber bem os nutrientes. Exatamente. A Dani Bastos até escreveu aí, sirtuinas. E sirtuinas é a chave do nosso início. Então, quando a gente acorda de manhã, existem genes, existem proteínas, existem uma série de proteínas e genes que devem ser estimuladas logo ao acordar. Então, quando eu acordo, eu sempre penso, eu preciso fazer um estímulo antioxidante. O estímulo antioxidante é primário. Ele é primário para a resposta anti-inflamatória. Então, se ele faz resposta antioxidante, a resposta antioxidante é o primeiro passo, por exemplo, para uma resposta anti-inflamatória, para uma resposta de melhora de uma série de outras vias. Então, o nosso objetivo, logo ao acordar, é melhorar a nossa resposta antioxidante. Ok, beleza. O que mais tem são antioxidantes? Mas, além disso, a gente tem que ter a noção do como eu acordo. Ah, eu acordo sem disposição, acordo um pouco mais cansado, eu preciso de mais energia de manhã? Então, eu preciso de um chacoalhão de manhã? Que shot você acha que eu preciso usar se eu preciso logo de manhã ter mais energia? Isso, perfeito. Para energia, a gente tem que sempre pensar nesse foco dessa proteção mitocondrial. Então, sempre eu gosto de colocar componentes que sim, por exemplo, se você é muito inflamado e se você tem uma tendência a ter um processo inflamatório muito alto, para você ter energia, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir sua inflamação. Então, faz sentido sim você acordar e colocar no seu shot um pouco de cúrcuma. E aí, associar isso com outras estratégias que tenham essa ação antioxidante mitocondrial e daí as que eu mais gosto que inclusive eu estou aqui com eles e que vou falar na minha live hoje às 20 horas com a Romana são os cogumelos e a gente tem vários tipos de cogumelos que atuam nessas questões de energia também mitocondrial e também essa proteção tanto antioxidante como também anti-inflamatória. Então, o ideal é sempre ter um componente que tem uma ação super anti-inflamatória então, por exemplo, pode ser a cúrcuma e associar com algum outro componente que pode ser algum adaptógeno que pode ser algum cogumelo e sempre junto eu gosto muito de colocar nos meus shots também o MCT ou TCM porque isso vai fazer também com que você já estimule a sua utilização de gordura como fonte de energia produção de corpos cetônicos então, tudo que ative a produção de corpos cetônicos nesse horário vai ser o mais fundamental para tudo isso posso fazer adição de uma coisa você já imagina o que eu vou falar para tomar de manhã que eu gosto muito Guaraná Cipó Guaraná Cipó eu sei Guaraná Cipó é incrível incrível para ser tomado de manhã a concentração de teobromina a forma o que mais me encanta no Guaraná Cipó é a forma e a velocidade de liberação de cafeína então, como tem muito danino a liberação de cafeína é mais lenta não faz aquele pico de cafeína que faz o café por exemplo então, isso vai fazer com que se tenha mais energia por um tempo mais prolongado isso é bastante interessante para quem tem mais essa coisa de correr mais devagar coisas mais então vamos dar um vamos dar um exemplo aí Rita para eles de um shot para ser tomado de manhã MCT vamos lá MCT pode ser MCT vamos falar em quantidades porque senão se perdem uma colher de sopa de MCT uma colher de sobremesa é uma colher de sopa depende do seu objetivo em termos calóricos enfim uma colher de sobremesa é uma colher de sopa de MCT podemos acrescentar Guaraná Cipó se você está precisando de mais disposição e energia outro que eu gosto muito também é o Machá em pó também você pode acrescentar você pode alternar entre eles tá porque cada um vão ter efeitos diferentes antioxidantes e anti-inflamatórios diferentes sim gosto muito desse ciclo de fazer esses ciclais Guaraná Cipó e Machá Machá é muito maravilhoso e a quantidade a gente usa uma colherzinha daquela de café na pequenininha isso varia entre 1 a 2 gramas no máximo de cada um sim e aí a gente pode acrescentar mais alguma outra coisa aí a espirulina a espirulina flocada que inclusive você está me devendo porque você comeu a minha espirulina flocada inteira comi eu vou te dar eu vou te dar eu vou pedir para o Luiz mandar para mim eu vou comprar eu vou comprar junto para você e vou te mandar aí I promise you tá bom tá bom que eu estou esperando porque ela é muito maravilhosa ela é muito deliciosa e ela para fazer no shot nossa a solubilidade é ótima porque ela dissolve super bem aquela espirulina é uma coisa inexplicável ela é demais eu falei para o Luiz na live aquilo é demais não tem gosto de peixe não tem cheiro de peixe a solubilidade é incrível nossa indefetível é maravilhosa e ela vai ser ótima para as pessoas que estão na fase de emagrecimento querendo mais saciedade porque ela atua lá no Gênes no PPR-Gama vai atuar também nos receptores de leptina dando mais saciedade ao longo do dia então ela é bom fazer essa concentração de manhã para as pessoas que estão aí que tem os FTOs também mega ativados de muita fome porque ela vai segurar bastante a saciedade também exato e aí a gente pode acrescentar no shot em alguns períodos eu acrescento também creatina glutamina aproveito já coloco tudo junto é e sempre algum cogumelo sempre ciclo com os meus cogumelos então eu coloco cogumelo depende uma pergunta por que você coloca só para ficar claro para as pessoas aqui por que você coloca glutamina no shot de manhã a glutamina principalmente para a fonte de energia dos enterócitos porque a ação dela vai ser e para essa proteção de barreira intestinal porque as pessoas acham que assim ah não mas glutamina não serve para nada porque ela nem vai ser absorvida mas esse é o objetivo inclusive sabe por que eu te pergunto eu passei para a Gabi para o Glezi um shot de de cúrcuma eu fiz um ciclo para ela cúrcuma com gengibre com machá com guanacipó cada dia um deles legal e sempre colocando glutamina e ela falou nossa Lu um monte de gente me perguntou aqui por causa da glutamina e justamente foi esse mesmo raciocínio a Gabi tem muita tendência a fazer leak gut a fazer distensão abdominal fazer uma série de complicações intestinais então foi vamos começar o dia fazendo uma proteção de barreira vamos começar o dia fazendo uma proteção no seu intestino então a gente começa o dia com um pouquinho de limão cúrcuma aí a gente coloca glutamina ou coloca guanacipó assim ó o que é fixo limão e glutamina em todos aí a gente varia um dia cúrcuma um dia gengibre um dia guanacipó um dia machá e vamos variando porque todos eles esses são energéticos isso perfeito perfeito e daí a creatina às vezes vai junto também nessa misturinha daí depende né porque tem isso que você falou tem o shot que você acorda e toma e depois muitas vezes eu faço duas duas coisas meio que líquidas na manhã depende do meu jejum do que eu tô fazendo de jejum então às vezes eu tomo um shotzinho acordei misturei e tomei o shot e fiz meu ritual do chá por exemplo tá e aí ao longo do dia quando é mais ou menos umas oito ou nove horas é que eu vou tomar uma refeição mesmo que é o café da manhã tá porque a minha janela de alimentação diária ela vai de oito da manhã às dezoito então isso é o melhor dos mundos isso é o melhor dos mundos e essa coisa desse tempo entre fazer o shot e fazer a próxima refeição eu tenho martelado bastante isso pras pessoas aqui no instagram pra esperar pelo menos uma hora e meia pelo menos uma hora e meia entre o shot e uma refeição ah mas eu acordo com muita fome experimente muitas vezes o shot ele já traz uma saciedade imediata espera um pouco uma hora e meia faz a atividade anti-inflamatória de forma eficiente depois faz a refeição isso eu tô muito virada não porque ó enquanto a gente vai falando eu vou montando meu shot essas opções que a gente deu aí foram as opções de shots da manhã tá que é essa resposta antioxidante anti-inflamatória da função energética e que também as outras coisas que vão ser associadas vai ser dependendo de se você quer melhorar sua saciedade se você quer melhorar sua ansiedade se você está extremamente ansioso então por exemplo outra coisa que eu gosto de acrescentar nos shots dos ansiosos dos contilentos ansiosos a gente já o contilento ansioso a gente já começa uma dosezinha de chá de camomila com pifaf ativada com ashwagandha a gente já começa a camar o leão desde cedo porque é uma pessoa extremamente ansiosa então a gente pode por exemplo quem é muito ansioso a gente pode começar o dia espreme meio limão coloca uns dois dedinhos de água e uma colher de café de fáfia ativada com ashwagandha que é isso que você tem aí na tua frente Rita tá, tá aqui ó essa aqui mostra pro povo aí o que que é ó, isso aí ó fáfia ativada com ashwagandha tá escrito lá embaixo assim com ashwagandha então isso aí é algo muito maravilhoso isso e qual é o efeito Rita da fáfia pro ansioso qual seria o benefício o que que acontece a fáfia ela é o ginseng brasileiro e ashwagandha é o ginseng indiano isso que é muito incrível da Viva Regenera que eles conseguem misturar Brasil com as referências que a gente tem oriental isso é muito incrível e quando a gente coloca os dois tem efeito adaptógeno tá a ashwagandha ela que tem um efeito de direcionar principalmente essas questões mais de ansiedade então se você está extremamente com muito acelerado extremamente ansioso a ashwagandha ela ajuda a reduzir junto com a fáfia a fáfia é um tipo de ginseng que ela ela estabiliza seus níveis de energia então é legal quando você faz isso estabilizar sua energia e ao mesmo tempo lhe deixar relaxado com clareza mental é isso que a gente quer pela manhã é especialmente nessas pessoas extremamente ansiosas que não conseguem focar e concentrar então essas pessoas o ideal é a gente já acordar e já colocar uma coisa para acalmar em outras pessoas que por exemplo elas já acordam meio cansadas muito desanimadas até funciona mas a gente prefere colocar coisas que sejam mais estimulantes que daí a gente pode pensar em outros outros adaptógenos que sejam mais estimulantes como por exemplo o guaranacipó ou o machá eles vão ser mais high tá então e aí se se a pessoa estiver numa fase de extrema ansiedade não que as coisas que contenham cafeína como o machá e o guaranacipó eles vão ter efeito negativo mas a gente precisa acalmar primeiro essa pessoa porque enquanto não acalma em termos de ansiedade você nem consegue acalmar também o sistema imunológico então os ansiosos extremamente ansiosos então a gente já começa com uma um adaptógeno que tem um efeito mais de relaxamento pode fazer isso duas vezes ao dia tá você pode fazer esse shot de manhã e esse shot no fim no fim da tarde e noite boa que eu acho que é que a gente podia explicar agora como que a gente faz esses shots de tarde e do final da tarde da noitinha no finalzinho de tarde qual é o propósito? o propósito principalmente é o que que acontece nesse horário que é o horário é o horário das pessoas que ficam furiosas né que elas chegam em casa depois de um dia de trabalho intenso ou é aquele horário entre 5 e 6 horas que você está com muita vontade de comer doce é aquele horário da compulsão é aquele horário do estresse é aquele pico que você chegou em casa ainda vai pensar no que comer ainda vai enfim é um horário bem crucial esse horário das 5 e 16 horas e é um horário fundamental pra você modular pra você não ter a compulsão noturna a compulsão das 8, 9 horas da noite que a pessoa tem lá vontade de comer doce então é nesse e também de melhorar a qualidade do sono mais tarde né então é esse esse horário entre 4 às 18 horas é fundamental e especialmente se você está no jejum intermitente que você para de comer então por exemplo a minha última refeição hoje foi às 17 eu comi era 5 horas e daí eu vou tomar esse meu shotzinho agora depois eu vou comer amanhã e tranquilamente tranquilamente e você vai comer amanhã você vai fazer jejum amanhã você vai comer que hora? amanhã eu acordo faço shot e faço mais uma outra bebidinha faço minha amanhã eu vou fazer um matcha que também não quebra jejum e só vai almoçar ou seja você vai ficar em jejum amanhã inteira e vai potencializar o jejum usando esses esses shots aí isso exato uma outra coisa que que é importante desse horário é exatamente isso é você saber é desse seu objetivo se você chegou se você está num nível de estresse muito grande o que você quer é colocar uma coisa para relaxar ou se você é do tipo que precisa de uma coisa que estabilize seu nível de energia porque você ainda vai trabalhar um pouco mais até as 10 horas da noite o que vai ser meu caso hoje eu vou ter uma live às 8 horas e normalmente depois eu ainda produzo mais alguma coisa ainda vou ler ainda vou escrever vou fazer alguma coisa eu mantenho minha mente não extremamente ativada mas eu mantenho ela num nível de energia bom para ainda conseguir conseguir produzir estudar então depende um pouco disso assim do seu objetivo e se você ainda não está equilibrado em relação da vontade de comer doce dessas compulsões que acontecem então o shot desse horário é o shot assim fundamental aliás tem 3 horários fundamentais para o shot né Luciano então o da manhã ao acordar aí depende se você tem problemas digestivos você pode fazer mais um shot com limão antes do almoço da sua grande refeição para ajudar nos processos digestivos ou que pode ser ali por volta das 14 horas e vai impedir com que você fique cansado fadigado pós-almoço né que dá aquele cansaço aquela fadiga pós-almoço olha só o que aconteceu hoje só para vocês verem a versatilidade que a gente usa isso hoje como eu estava em jejum quando deu umas 11 e meia acho 11 e meia mais ou menos meio dia eu comecei a ficar um pouco ansioso e comecei a perder concentração porque eu estava com fome e eu só que eu estava trabalhando eu estava atendendo imagina que é isso e eu estava trabalhando eu estava atendendo aí que eu fiz só que eu só ia almoçar por volta de uma uma e meia eu pedi a Júlia a Júlia fez para mim um shot com cordíceps e eu não lembro se foi lá o reiche foi reiche eu lembro quando eu vi você tomando reiche eu falei nossa o Luciano está ansioso hoje certeza estava eu estava muito ansioso você fica fazendo até assim apertando assim nossa eu percebi que era fome por causa do jejum que já estava chegando perto de um dia e eu tinha um monte de coisa para fazer eu não podia sair daquela hora eu tinha que terminar um plano eu tinha que terminar um monte de coisa antes de vir almoçar aí eu fui lá falei Júlia faz um shot para mim ela fez essa mistura reiche com cordíceps para eu tomar para dar uma calmada na ansiedade e segurar aquela fome doida Rita eu juro eu tomei isso por volta de meio dia tomei acabou 15, 20 minutos depois estava ótimo consegui ficar trabalhando lá super concentrado eu tinha que me concentrar porque eu estava fazendo um negócio difícil super concentrado fiz o que tinha que fazer e vim embora para casa um momento em pouquinho para almoçar então isso é a versatilidade do uso então assim a Luciana Rita falou para eu usar de manhã ou à tarde não você sabe a sua necessidade então se você vai almoçar um pouquinho mais tarde vai almoçar duas da tarde e onze horas está lá ansioso com fome não dá para comer aquela hora está fazendo um jejum ou simplesmente não quer quer segurar um pouco mais talvez seja a hora de vocês tomarem um shot com cogumelo talvez seja a hora de a gente fazer essa mistura de um reich com cordíceps por isso o reich o reich ele tem uma ação adaptógena muito interessante eu amo cogumelo reich amo cogumelo reich Rita você vai fazer seu shot mostra para eles aí vira porque eu ainda vou precisar produzir mas ao mesmo tempo eu não quero ficar extremamente ansiosa eu quero já regular essa resposta ao estresse que eu vou ter vou ter mais uma live depois ainda vou ter que trabalhar um pouco mais e o nosso corpo quando está nessa extrema atividade a gente precisa colocar um adaptógeno para garantir essa resistência maior e é nessa hora que a gente não pode errar porque tem gente que fala assim eu vou ter que trabalhar mais à noite produzir bastante vou tomar um café isso não é a hora o que acontece Rita se eu tomar um café nessa hora fala para eles o que acontece se a gente tomar um café agora às 18h30 nossa e a pior coisa que você pode fazer é tomar algo com cafeína extremamente estimulante nesse horário porque você vai aumentar o seu cortisol você vai aumentar no horário errado você vai você vai atrapalhar seu ritmo circadiano e por mais que você diga assim ah não mas eu tomo café e durmo normalmente mas isso vai atrapalhar a profundidade e a qualidade do seu sono você nem vai nem perceber talvez se você for sensível a cafeína sim você já vai perceber na hora mas se você é daqueles que é um metabolizador rápido e acha que não tem nenhum problema você está extremamente enganado e isso pode atrapalhar todo o seu ritmo circadiano e o ritmo circadiano alterado porque se você estimular muita dopamina nesse horário da noite sabe o que acontece? efeito rebote depois efeito rebote sua serotonina cai a vontade de comer doce cai a vontade de comer comida trash cai é a primeira pessoa que está do seu lado porque muita gente fala assim ah eu não consigo manter meu foco disciplina na alimentação porque meus filhos comem tal coisa meu marido pede uma pizza aí quer dizer que eles que eles colocam na sua boca forçadamente né você não consegue dizer não a pessoa não consegue dizer não se você tiver com o seu sistema dopaminérgico desequilibrado você não vai conseguir dizer não e o pior você vai ser essa pessoa que vai colocar a culpa nos outros que é pior ainda a culpa é porque meus filhos ou porque meu marido pede pizza entendeu? não não é isso e aí você vai querer você vai cair em tentação porque seu mecanismo dopaminérgico você estimulou 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 chega uma hora que seu cérebro quer uma recompensa disso e essa recompensa vai cair na forma de comida tá? ou outras formas de vícios que acabam acontecendo né cada pessoa tem seus seus mecanismos de vício e e daí é importante que a gente estabilize tá? a gente não pode estimular demais então nesse horário as questões os adaptógenos que a gente tem que utilizar é pra estabilizar a nossa energia então por isso que eu vou falar quando ela fala em estabilizar é justamente usar um adaptógeno um adaptógeno o que que ele vai? potencializar a energia mas trabalhar esse equilíbrio então é um agente de equilíbrio mostra aí Rita o que você colocou ó coloquei a pifaca ativada coloquei metade dessa colher de sobremesa aqui ó quando você concentra três componentes você coloca entre um e dois gramas tá? que vai dar em torno de metade de uma colher de sobremesa uma colherzinha de café tá? depende se ela tá muito cheia ou se ela tá se ela tá mais mais rasinha e aqui então coloquei isso vou colocar o reixe o reixe também pra ter essa ação também o reixe de todos os cogumelos é o que tem a maior ação adaptógena eu vou falar bem isso na minha live hoje com a Romana às 20 horas vou falar sobre cada um deles especificamente mas o reixe é o que tem ação adaptógena mais interessante e outra ele é o que mais segura seu apetite então o que eu mais uso pros compulsivos noturnos é o reixe porque ele tem uma concentração boa de polissacarídeos ali que garante essa saciedade maior nesse horário perigoso da noite vocês entenderam então por que que eu usei o reixe hoje pra que eu uma hora uma hora e pouquinho antes do almoço que eu tava com vontade de almoçar tava ansioso demais e não ia conseguir não ia fazer isso naquela hora isso tem estudos que até falam dele na redução da vontade de comer doce ele é associado ao chaga porque por ele regular a sensibilidade à insulina e o chaga também os dois tem uma ação na redução de vontade de comer doce então se você é desses que também tem muita vontade de comer doce a associação reixe com chaga funciona super bem também pra pra vontade de comer doce tá como não é o meu caso que eu sou uma pessoa extremamente modulada Deus tá vendo Deus tá vendo que pra chegar nesse ponto foi muito foi muito cogumelo na vida eu vou usar agora o Maitac o Maitac ele tem ele é super interessante porque ele ajuda na regulação hormonal feminina inclusive tem alguns estudos dele na síndrome do ovário policístico que é uma condição que eu tenho então é uma coisa que eu tô sempre regulando no meu no meu organismo e ele também tem essa ação também de dar um ajuste na sensibilidade à insulina tá então eu gosto muito de fazer essa associação ele estimula ovulação para as mulheres que tem aí alguns distúrbios do seu processo estão ali na síndrome do ovário policístico que tem um ciclo menstrual um pouco desirregulado então eu sempre faço isso porque meu ciclo menstrual ele é muito sensível às minhas fases de estresse então qualquer por eu ter a síndrome do ovário policístico e eu trato a minha síndrome do ovário policístico apenas com alimentação e suplementação não utilizo nada além disso tá só que quando a gente faz isso a gente é muito susceptível a algumas flutuações que acontecem no nosso corpo quando eu estou submetida a fases de muito estresse e meu corpo sente isso a minha menstruação ela tende a ficar desregulada ela atrasa um pouco mais então eu preciso fazer sempre estratégias para manter o meu ciclo menstrual regulado o maitake ajuda bastante além dele ter ação também super anti-inflamatória antioxidante então tem uma série de coisas bem legais inclusive só uma curiosidade o maitake nome ele é minha cara esse cogumelo porque em japonês significa cogumelo dançante então um cogumelo dançante nesse horário que isso vai dar também uma todo esse ajuste tá então vai ser também metadinha aqui essa quantidadinha aqui e aí como eu quero manter meus níveis de energia bons eu vou colocar aqui o Brain Up tem mas pode ser qualquer TCM que você tenha que esse aqui é só um restinho que eu tenho pode ser aquele outro brasileiro o Upgrade Energy Isso pode ser o Dequalive o seu 8 Dequalive é a mesma coisa tá é só porque esse aqui eu tinha que eu trouxe de viagem e aqui eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa então vai manter minha saciedade e a estabilidade de energia ao longo do dia pouco concentração ainda vai dar pra produzir trabalhar e tudo mais então isso aqui é uma excelente estratégia para as pessoas que querem começar o jejum intermitente fala que é impossível nossa eu não consigo comer cedo e não comer mais então faz a sua última refeição por volta de 17 horas quando for mais ou menos esse horário 18, 19 horas você faz um shotzinho e aí você consegue manter bem o seu nível de energia de saciedade sem rebote de dopamina e sem colocar desculpa na pizza do marido ou ou no kitkat do filho ou no kitkat do filho exatamente uma colherzinha de sobremesa só colocando vou misturar tudo aqui fica bem concentradinho tá morninho já porque essa altura eu prefiro morninho você colocou água quente coloquei água quente só que essa altura do campeonato já está morninho mas isso aqui é bem prático tá gente colocou misturou já foi eu não tenho problemas com com a coisa do sabor né eu também não então vocês estão vendo pessoal isso aí nada mais é do que uma mistura adaptógena que ela está usando para o momento em que ela precisa de mais foco mais concentração que ela precisa produzir que ela precisa de estímulo cognitivo isso exatamente e manter todas essas questões da sociedade então o shot é uma coisa muito versátil né e é isso que você falou aqui é concentrado mesmo porque essa concentração vai chegar lá no todo o nosso trato gastrointestinal de forma concentrada para realmente processar aquilo e a gente ter os efeitos e os benefícios dele então toma não fica tomando um pouquinho não toma de uma vez isso shot é coisa de tomar de uma vez não é tomar e conversar não fica maravilhoso muito bem é também eu nem faço careta nossa hoje eu também vou com esse Deus é eles têm um gostinho bem amargo mas é exatamente isso quanto mais amargo melhor de todos esses defeitos principalmente para modular também as papilas gustativas em relação a essa coisa do sabor amargo o SLC2A2 que é o principal gene associado a essa compulsão e o desejo por doce então quanto mais você fica adaptado ao amargo menos necessidade você sente de ficar adoçando as cores de colocar nada de colocar adoçante que ele vai deixar meu shotzinho docinho não tem a dor mas não é pra ser gostosinho não ô Rita e um shot agora pra quem tem problema com sono e quer otimizar o sono melhorar a qualidade do sono lembrar dos detalhes do sonho boa excelente excelente aqui a gente pode usar também a ashwagandha a face ativada com ashwagandha o reis e a gente pode utilizar também eu gosto muitas vezes de concentrar ela com a tintura de artemísia nossa eu ia falar isso agora eu ia falar isso agora de usar a tintura eu gosto de usar uma tintura de melissa ou de erva cidreira eu gosto de usar a fáfia eu já mostrei isso à noite semana retrasada eu mostrei fazendo isso eu usei uma colher de café de fáfia uma colher de café da faixa essa que Rita mostrou mostra de novo Rita eu usei uma por favor eu usei uma colher de café dessa faixa ativada misturei um pouquinho de água dois deles igual ela mostrou ali no copinho e coloquei 30 gotas de tintura de melissa com erva cidreira 50% 50% eu mando fazer isso na farmácia de manipulação mando fazer de 5 6 de uma vez porque é uma coisa que eu uso bastante misturei tomei logo em seguida eu fui lá preparei o magnésio coloquei um pouquinho de magnésio num outro potinho com água porque eu acho que fica ruim quando mistura o magnésio porque o magnésio ele fica meio que efervescente aí misturei o magnésio um pouquinho sim 2, 3 de água e tomei também isso é sensacional para o sono porque primeiro quando se tem fáfia mais a chuaganda e mais a tintura de erva cidreira de melissa a modulação do cortisol é bastante eficiente a diminuição do cortisol que possivelmente pode estar aumentado por exemplo quem trabalhou muito e o estímulo de melatonina também é aumentado além disso a qualidade do sono é melhorada é aquela noite que eu sonho me lembro dos detalhes dos sonhos que a gente falou na nossa aula aquele dia me lembro dos detalhes dos sonhos e o magnésio ele me ajuda bastante porque ele faz relaxamento global muscular então como ele faz um relaxamento muscular bem interessante eu tomo passa 20 minutos eu já estou mais leve já estou fechando o olho e eu olho de ir para a cama então é uma mistura que eu gosto bastante de fazer a noite perfeito sensacional então temos aí ótimas ótimas opções de fazer o shotzinho pode ser também com a base de maracujá também se quiser então assim e uma coisa não exclui a outra você usar o shot você fazer a utilização dos seus chás ao longo do dia o chá já é já é um raciocínio inverso assim você realmente o chá você faz uma infusão ou uma decocção ali com 300 ml de água e você vai utilizando aquilo de forma gradativa naquele horário que você quer o chá da manhã o chá da tarde a noite o chá ele prolonga o efeito do shot né Rita então a gente tem o efeito do shot ali e depois algo mais prolongado que a gente pode ter esse efeito o dia inteiro consumindo os chás exatamente porque os nossos genes eles precisam dessas informações constantemente então quando a gente está nesse processo da reprogramação epigenética dos genes a gente tem que mandar aquelas informações ali é um programa que você está educando os seus genes a funcionarem então ele precisa daquela informação o que é de informação que você vai colocar de dia o que é de informação que você vai colocar à noite e toda uma sinergia de coisas né o que eu vejo é que as pessoas ficam tão confusas com tanta informação e às vezes elas acabam fazendo coisas erradas né ou ah eu quero coisas então pra secar e ficar uma coisa termogênica aí toma coisa com gengibre e pimenta e coisa com cafeína em excesso como se só existisse o efeito direto né a maioria dos efeitos na perda de gordura na biogênese mitocondrial na eficiência da perda de gordura são indiretos então não adianta a gente tomar um termogênico se a gente não controlar os nossos níveis de cortisol se a gente não controlar a nossa resposta inflamatória se a gente não controlar a nossa liberação de dopamina então tudo isso vai atrapalhar muito na perda de peso então o primeiro passo pra perda de peso é a gente fazer esse controle essa modulação usar esses adaptógenos então os adaptógenos eles nos deixam aptos a termos mais resultados mais resultados tanto na perda de gordura quanto no ganho de massa magra exatamente exatamente que é o processo ideal e aí Luciano é onde entra uma coisa assim que eu vejo as pessoas quando não tem base e conhecimento das coisas elas querem logo julgar e dizer ah não o shot não serve pra nada ah não o shot disso não vai funcionar pra nada não sei o que mas gente vocês entendem que tudo é uma combinação das estratégias que a gente faz então é claro não vai existir uma única coisa se você tomar um shotzinho perfeito pela manhã e ao longo do dia inteiro você estragar a sua alimentação inteira é óbvio que o seu sistema imune porque isso ficou muito conhecido né o shot pro sistema imune não vai funcionar pra nada pra fortalecimento do sistema imunológico né por causa da situação que estamos hoje do coronavírus mas não é isso o shot ele faz parte de um componente de toda uma estratégia e de combinação de coisas e também não é pra vocês se iludirem achando exatamente isso que ah eu vou tomar o shot meu shot milagroso da manhã que vai ter todos esses componentes e aí eu posso comer de tudo e me entupir de coisas inflamatórias e que vão oxidar ainda mais o DNA isso também não vai ser realmente nenhum milagre mas é uma combinação deles combinação de coisas de estratégias que vão fazendo fazendo sentido e a gente tem embasamento científico pra cada um desses componentes existem muitos estudos muita coisa não é que a gente tá chegando aqui falando ah tome isso porque isso aqui não tem muito embasamento científico por trás de tudo isso que a gente fala né Luciano exatamente não é conversinha né são eu nem quando a pessoa fala ah shot não serve pra nada eu nem falava é verdade nossa nem levo muito adiante porque eu sei que é mais resistência do que estudo entendeu que existem pessoas muito resistentes que não estudam que não se atualizam ou que simplesmente acha mais fácil falar que não funciona ajudar as pessoas quantidade de gente que a gente ajuda com essas estratégias é incrível isso que é importante e essa live justamente fez pra isso pra mostrar pra vocês que existe um universo paralelo aqui nosso eu falo meu mundo paralelo então isso funciona de uma forma muito incrível só que não vai adiantar só o shot então a gente tá falando de shot a gente tá falando de chás a gente tá falando de estratégia a gente já mescola com jejum a gente mescla com cetogênica a gente mescla com estratégias plant-based então são coisas que eu não vou eu não vou deixar de ter artrite reumatoide se eu tomar um shot de gúrguma de manhã isso não vai acontecer se alguém falar isso alguém tá mentindo mas o que acontece é uma sucessão de estratégias subsequentes subsequentes por isso que eu fiz o curso vou abrir aqui vou até convidar todo mundo que não se inscreveu ainda no meu curso de autoimune se inscreva porque eu falo demais e demais e demais disso lá o curso é incrível 100% online depois da live eu vou lá coloco o link pra vocês conhecerem quem não fez ainda quem fez muito obrigado mas é uma forma de mostrar o quanto essas estratégias estão ao nosso alcance que a gente não pode se contentar somente em tomar remédio e usar e colocar comida boa comida ruim da boca pra dentro sabe e achar que o medicamento vai fazer às vezes isso é uma ignorância a gente tá em 2020 então você viver a base de anti-inflamatório corticoide e ter uma alimentação ruim o estilo de vida ruim desculpe mas é uma ignorância isso é inadmissível em pleno 2020 com esse volume de informações que você tem por aí ah, mas essas coisas de vocês são muito caras ou gente se vocês plantarem um gengibre se eu plantar um gengibre nesse jardim que agora você vai lastrar o jardim inteiro então existem várias formas de fazer cúrcuma meu Deus vira praga tudo isso dá pra plantar num vasinho então não é mas eu não tenho dinheiro pra comprar esses cogumelos não precisa comprar cogumelo faça com o que tem faça com o que tem faça tem gengibre cúrcuma tem hortelã tem folha de hortelã macera a folha de hortelã ali com o soquete daqueles igual a socar alho macela bastante com limão macera pra extrair pega umas 20 folhas de hortelã meio limão e vai macerando batendo assim até extrair depois completa um pouquinho de água pronto tomou um shot de peppermint de hortelã entendeu é coisa mais maravilhosa com isso e ao longo do dia tomando um chá de alecrim também você pode plantar alecrim maravilhoso acabou pronto a gente faz o que a gente tem então porque às vezes tem essa desculpa vegetal mas essas coisas de vocês são muito caras eu não tenho acesso a isso mas pra comprar pizza tem dinheiro mas pra comprar coxinha tem dinheiro entendeu e não pode plantar um vaso de qualquer coisa ali pra 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 ter uma erva aí fica tício aí aí tá esperando é a típica pessoa que espera sentado tá esperando o milagre tá esperando que alguém apareça pra resolver os problemas e é a pessoa que terceiriza então é o tipo de gente que eu não gosto de mexer tá não gosto de mexer gente assim para não gosto de gente assim para de mim que fica terceirizando as coisas então é só começar a fazer quer começar? gostou dessa conversa nossa? começa não tem que esperar não tem que esperar o cogumelo chegar porque comprou agora vai chegar daqui 4 dias não começa com o que tem amanhã eu não tenho nada eu só tenho limão então espreme o limão então amanhã eu quero acordar já tá de bom tamanho já tá de bom tamanho então não espere as coisas estarem perfeitas pra começar comece com o simples hoje a gente sabe o simples é que faz diferença a Rita trata o ovário policístico dela com estratégias eu cuido dessas das minhas respostas inflamatórias exacerbadas pela espondilha de arquilosante pelo tirodite Hashimoto com o meu estilo de vida e graças a Deus vou completar 6 anos de remissão 6 anos sem tomar um anti-inflamatório um corticoide isso é sorte sorte vai ver a hora que eu acordo vai ver a hora que eu acordo pra fazer minhas coisas o quanto eu planejo tudo o quanto eu sei o que eu vou comer amanhã meio dia ah mas você tem privilégio tem alguém que faz pra você eu que vou lá comprar eu que escolho então não é não é isso se eu tiver que fazer eu faço também agora na quarentena eu fiz tudo então não tem essas coisas não tem desculpa o negócio é quer fazer comece comece que já tá atrasado exatamente perfeito nossa hoje a gente tá inspirado hein é o cogumelo foi os cogumelos? são os cogumelos ô Rita amei a live amei eu vou deixar ela salva no IGTV tá eu vou tentar salvar e aí eu te mando que aí você pode também colocar no seu mas eu vou colocar no meu IGTV quando acabar já vai estar lá e a Rita vai fazer live agora às 8 horas qual é o teu Instagram? Rita fala pro teu Instagram pra eles aí arroba Rita Castro Nutri arroba Rita Castro Nutri como diz meu filho segue dá um like a gente é muito youtuber muito youtuber meu filho fala pra mim pai você é um youtuber que eu gosto de ver ele me classifica como youtuber eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica como ele ama os youtubers eu tô achando que é um elogio pai ele falou pra mim assim você é o único pai você é o único youtuber que eu ele não fala segue ele fala que eu sou inscrito você é o único youtuber em que eu sou inscrito no canal que fala de comida então você tem que começar a falar mais de game seu o seu o seu youtube o seu canal tá demorando muito pra crescer você tem que aumentar um milhão por semana pra você falar de games aí você fica falando de comida você vai aumentando de pouquinho o crescimento tá muito pequeno pai você tem que falar de games olha isso olha isso inventar um joguinho inventar um joguinho ai meu Deus vivendo e aprendendo Rita muito obrigado obrigada a você vamos fazer mais tá vamos deixa eu só abrir os comentários aqui pra gente se despedir deles aqui eu tirei os comentários pessoal desculpe por ter feito isso mas é que tampa o rosto da Rita e é muita falta de educação eu como anfitrião convidar a pessoa e ficar um monte de inscritos na cara dela é tinha que mostrar também né aqui preparando você liberou aí talvez né o comentário do povo já apareceu estão perguntando aqui você usa óleos essenciais? uso gosto muito de óleos essenciais uso o Peppermint uso o Eucalipto uso o Peaceful Sleep eu uso o Nature's Child Shield eu uso o... como chama aquele gente? o Mental Fox que são os blends prontos eu uso o Olíbano que é o Frankincense eu uso o Lavanda eu uso o Spike Lavander então vou variando tudo tá bom? parte também da nossa tudo isso aqui ó nesse horáriozinho também antes de a gente começar o que eu fiz eu coloquei gotinhas de óleo de copaíba com hortelã e aí misturei tudo óleo de copaíba é muito incrível muito incrível ó olha o que ela escreveu aqui ó a Rosângela Luciana emagreci 10 quilos seguindo seus conselhos olha que incrível uau olha isso se chama força de vontade porque é uma pessoa que não foi lá no nutricionista não teve uma coisa personalizada foi lá na raça na raça olhou as coisas olha post olhou isso aquilo anotou foi lá fez e teve resultado então ó minha admiração por você meus parabéns porque tem muita gente que tem que ali ó é quase que mimada leva as coisas quase que na mão e não tem resultado e você aí sem ter um um suporte decente foi lá e conseguiu fazer parabéns parabéns mesmo muito maravilhoso muito bom é não tem desculpa né às vezes e é até interessante eu recebo muitos pacientes que que vem desse processo e quando eles chegam pra gente já estão ali já estão tão já adiantados adiantados que aí a gente só faz aquele ajuste fino né ajuste fino da personalização e a pessoa vai boa alto não precisa ficar vindo sempre né fazendo aquelas consultas ai vem aqui depois vem de novo aquela dependência nossa sim eu falo eu falo que profissional bom é aquele que dá autonomia pro cliente não é aquele que faz ele ficar dependente olha que legal que ela colocou aqui ó meu filho de 11 anos tá tomando chás inspirado em você Lu que demais saber que a gente impacta dessa forma muito incrível nossa eu não tô vendo as perguntas daqui não tá aparecendo pra mim que estranho é não tá não vai mas eu te falo que eu amei todo mundo tá falando que gostou serei uma ritinha ela escreveu que serei uma ritinha pode colocar pode colocar os nomes dos produtos que a Rita colocou Rita mostra aí vocês dão um print pessoal não dá pra inscriver dá um print aproveita dá um print brincadeira ó fafe ativada com a sua ganda tá lá no viva regenera viva regenera .com.br ou arroba viva regenera aí aqui o reiche assim se você for escolher quero começar um cogumelo reiche também acho concordo concordo começa pelo reiche começa pelo reiche tá você tá começando agora e o outro foi o maitake o maitake ele tem ação anti-inflamatória antioxidante eu gosto de utilizar ele pras questões de regulação hormonal não só pra isso homens também podem utilizar enfim não é só pra mulheres mas se você tem síndrome do ovário policístico tem várias outras questões relacionadas a isso usa o cogumelo dançante maitake e coloquei o o brain octane que é o C8 que pode ser o brain octane desse só que esse aqui difícil de achar aqui no Brasil mas aqui no Brasil a gente tem outras versões maravilhosas dessas ou MCT TCM pra quem mora no Brasil são os mesmos nomes dos cogumelos mesmos nomes então você não tem a menor dificuldade pra achar e aí a Rita não mostrou aí tem o Codiceps tem o Lion's Mane tem o Turkey Tail o Turkey Tail o Turkey Tail tem uma ação antibacteriana esse pras questões intestinais pras pessoas que tem uma série de complicações infecciosas bacterianas o Turkey Tail é o mais potente ô Rita qual seria o mais indicado pra menopausa menopausa eu colocaria Maitaq Maitaq reche ai as vezes é difícil quando eu pergunto assim mas eu escolheria três Cordíceps Maitaq reche pra ficar alterando fechado concordo demais faria o mesmo boa então é isso aí pessoal muito muito obrigado vocês pelo carinho vou deixar de novo a live salva depois eu peço pra Vânia subir lá pro YouTube de novo reforço quem não fez o curso de autoimune faça a Rita tem live hoje mais tarde às oito horas a gente tá aqui o tempo inteiro Rita e eu que vocês precisarem estamos por aí eu não costumo ver muito direct é muita coisa que chega mas eu sempre dou uma passada de olho e sempre que vocês me pedem eu venho e faço na forma de live que aí eu a gente responde pra todo mundo isso quando a gente abre as caixinhas a gente fica também aflito que não consegue responder tudo a gente recebe muita mensagem linda muitas perguntas interessantes mas infelizmente a gente tem uma vida bastante atribulada não consegue responder tudo mas a gente tá sempre de olho sempre ler pelo menos a gente lê pra saber quais são as principais dúvidas de vocês e poder preparar esse tipo de conteúdo porque realmente todo esse assunto dos shots cogumelo jejum são as coisas que vocês mais perguntam então colocar esse feedback pra gente seja via direct ou nos posts que a gente posta deixar lá no feed também é legal porque daí a gente olha às vezes não consegue responder mas a gente tá ali ciente do que quais são as principais dúvidas e a gente prepara esse conteúdo aqui pra responder aproveita e responde pra todos né boa 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 e depois eu vou lá responder as caixinhas viu eu coloquei caixinhas acho que tem um monte de coisa interessante é eu tô aflita com um monte de caixinha nossa tem muito tem muito obrigado Rita beijo beijo pra todo mundo até o próximo até até o próximo tchau